Mãe do Pé, muita gente aqui, muita gente aqui, muita gente aqui, entendeu? É pior que tá no jardim, né? Tá melhor era? Já, não tem você. Se eles tivessem uma atitude de gente grande ainda, né? Não tava bebendo. Não. Bande de criança. Mãe do Pé vai se alegrar. Há uma ficha no closet para ser lida. Ô, Daniel. Então assim, se apertar, lidar com gente que tá 30 anos na cara, mas tem atitude de gente de 15, preferir ficar em silêncio. Brincadeirinha. Porque tá começando tarde. Não tem nem contato, fica longe. Apertar é uma cara de cu. A Sofia dá menos trabalho. Céu. Sem contar que não foi o que eu ensinei pra ela, pra provocar as pessoas. Tirar sarro na cara. Sim. Não é? Muito feio. Que bom que as pessoas de casa estão vendo tudo. Ótimo.